Eu peguei minha Brasília e fui lá na Natela levar o recibo do dinheiro que eu tinha pego na sexta-feira, devidamente autenticado. Aí o... sabe quem que eu encontrei na parada do ônibus com o guarda-chuvinho assim, que tava agaruando? O Simval. O Simval era o juiz que fundou os cançolos comigo lá em 79. Sim. Aí o Simval sabe com quem tocava naquela época, em 1987, com os mateadores. Aí eu parei a minha Brasília e disse, quer carona? Ah, eu quero. Eu quero. Daí ele chegou e disse, bate, no meio do caminho, ele disse, ah, fiquei sabendo que o teu banco vai fechar, o banco que tu trabalha vai fechar, vai fechar, cara. E estão querendo que eu vá pra Novo Hamburgo, que eu nem sei, porque a mim, Novo Hamburgo, cara, era como se eu fosse pro Japão. Sim. Um guri de vinte e poucos anos. Bah, paritado. Imagina, cara. E aí eu morava com o pai, morava com a mãe, né? Sim. Cama, mesa e banho, tudo de graça. Tudo 100%. Daí disse, mas eu não vou ir. Eu não vou ir. Recuei, não ia ir. Daí, o que tu vai fazer? Não sei, cara, o que eu vou fazer. Não sei. Vou ter que procurar emprego por aí, né? Cara, tu não quer voltar a tocar. Os mateadores estão precisando do gaiteiro. Aí já entra a fase dos mateadores. Daí disse, ah, cara, mas eu não queria voltar a tocar. Não queria voltar a tocar, mas acho que vai ter que ser. Porque a outra coisa que eu sei fazer é tocar gaiteiro. Sim. O Simval Araújo que deu a... É. Daí o Simval... O Simval... Daí eu falei com o Miro Matos. E o Miro Matos, não. Tu liga pro Beto, tá aqui o número. E ele vai estar lá, já vai estar testando um gaiteiro. E sabe quem era o gaiteiro? Ah, o Valdemar. O mestre Valdemar. O mestre Valdemar. O Valdemar. Tá. Daí eu liguei. Tocou, 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 tocou aquele telefone. Até que uma viva alma lá atendeu. Olha, eu queria falar com o senhor Beto Frizo. Uhum. E era numa loja. O Beto guardava o ônibus. Era na loja lá dos Frizo. Em Santa Maria. Daí... Não, ele tá ali no ônibus. Só um pouquinho eu vou chamar ele. Daí veio o Beto. Daí ele disse assim... Eu disse assim... Ah, aqui é o Jaerson. Eu tô te ligando porque o Miro Matos pediu pra eu ligar pra ti e tal. Tá precisando de um gaiteiro. E aqui eu trabalho num banco e esse banco vai fechar. Isso tudo no mês de julho de 87. Porém, lá no começo. Sei lá. Será? Dois, três ou seis? Não sei. Mas era no começo de julho. Daí ele disse assim pra mim... O senhor era numa quinta-feira. Era numa quinta-feira. De noite. Ele disse... Olha, eu tô... Eu tô fazendo um teste aqui com o gaiteiro. Mas ele é muito bom. Ele é bom demais pra nós. Nós precisamos de um gaiteiro fandangueiro. Eu sei que... O que o Miro me falou é... Que a tua característica é que tu é fandangueiro. É animado. Animado. Não sei o quê. E esse gaiteiro que nós estamos testando... Esse cara é muito bom pra nós. Ele toca muito a gaita. Mas nós queremos um troço mais abagualado. Um troço mais... Mas... Não tão requintado. Mas pra animar o povo. É fandangueiro. Fandangueiro. Daí... Então tá beleza. Mas ele disse assim pra mim, ó... O Simval vai ficar aqui hoje é quinta-feira. Nós temos um baile no sábado. Mas no domingo ele já vai estar aí. Tu procura ele. Que daí ele vai te dizer se nós vamos, se nós não vamos aí falar contigo. Em Cruz Alta. Então tá bom. E eu fiquei ansiosamente aguardando. Sim. No domingo eu fui lá. No domingo eu fui na casa do Simvalo. Realmente o Simvalo já estava em casa. E aí eu cheguei lá. Eu cheguei lá de tarde, no meio da tarde. E aí o Simvalo disse, olha amanhã... Amanhã vem o Beto e o Marcelo. Fala contigo. Pá, no outro dia. É, no outro dia, na segunda-feira. Segunda-feira. Aí ele chegou, eu estava lá na casa da minha sogra, do meu sogro. E chegou aquele Monza vermelho. Um Monza zerado, estralando. Ano 80... Do ano, 87. É exato. Um Monza velho vermelhão, baita num cara. Aham. Pra época, meu Deus do céu. Era como se tivesse uma BMW, acho que hoje. Ah, imagino. Aí ele veio conversar comigo e tal. Eu disse assim pro Beto. Só o seguinte, aí eu não tenho repertório, né? Eu vou ter que rememorar algumas músicas com o Simvalo da época que eu tocava com ele nos caçulas. Sim. Daí ele disse, não tem problema. O nosso baile, que tu vai começar, é dia 18. Dia 18 de julho. Eu tinha muito pouco tempo pra ensaiar com o Simvalo. Já começar? Claro, já começar. Oi, galera. Daí, o gaiteiro que eu ia substituir era o Luiz Donato. Luiz Donato. O Beto tinha um ônibus Veneza. Verdão, assim. Verde com branco. Não há forma pra tocar em João Arrec. Lá no tal de Esteio... Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente. Esteio de Japeju. Uma coisa assim, o nome do CTG. É um CTG de Hebreira da Estrada. Entre Itaqui e Uruguaiana. E o lugar chama-se João Arrec. Aí toquei o baile. Eu ensaiei com o Simvalo aquelas músicas antigas, né? Sim. Agora tô vendo aqui Trechiru. Nós tocavamos muito Trechiru. Nós tocavamos muito Mirins. Tô enxergando aqui também. Aí, rememorei aquelas músicas. Dava pra eu tocar um terço do baile. Porque o Luiz Donato tocava uma parte. O Gerson Fogaça tocava a gaita de botão. Na época ele tocava com os matiadores, Gerson Fogaça. E depois era eu que encerrava o baile. Então era um terço do baile eu que ia tocar. Mais ou menos já sabia que isso aí ia ser essa logística, né? Sim. Aí eu preparei lá umas 20 ou 30 músicas, não me lembro. E terminei o baile. Terminei o baile e animava o baile e tal, e tal, e tal. Me lembro perfeitamente que eu sentei no sofá lá do ônibus e disse pro Beto, Beto, o seguinte, se tu gostou, tu gostou. Se tu não gostou, tu me fala logo, porque eu já vou procurar um emprego pra mim. Sim. Caminhada segue. Daí ele disse, não, não, eu gostei. Eu gostei. Tu vai ficar no grupo. Então tu me dá 30 dias pra mim tirar o repertório. E aí ele me deu uma fita cassete, ou várias, não me lembro se era, com certeza era mais de uma, né? Pra eu pegar o repertório dos mateadores. E em 30 dias eu disse, olha, me sinto apto em já estar assumindo o acordeon dos mateadores sozinho. E aí E aí E aí Obrigado.